O que é isso? Chega aí para o seu amigo, vem para o seu amigo. Ô, vamos lá para perto. Siga-se o seu amigo que está se acercando aí. Jesus me salvou. Eu vou ensinar que aquele que fizer coreografia mais bacana vai ganhar um cervezinho aqui. Aquele que vai agitar mais, vai levar o cervezinho para a igreja. Vamos lá? 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1... Diga o seu amigo, seu amigo. Para o convivência, o céu vai fazer Vai pegar as passões pra você viver Essa é a tua vida que eu já faço Tua valhação, tua vida sem mim Eu te vou dar a você Eu te vou dar a você Eu te vou dar a você Ele é a mulher Ele é o ar Para a sua vida Ele é o ar Ele não deixa Ele é o ar 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 O que é isso? E até a briga, não falta de alma Eu vim aqui para além de me perdi Mãe do tempo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL